Ei menina, onde está você agora? Os meus olhos, por você ainda choram Eu estou te esperando, não me canso de esperar Enquanto o mundo for mundo, eu vou viver só pra te amar Se não é capaz de amar, não faça sofrer quem te adora Por que que você me deixou, aqui sozinha e foi embora? O seu amor pra mim é tudo, sem você não sei viver Nem mesmo dormindo eu consigo, um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo, um minuto te esquecer Quando a gente ama alguém de verdade Dói no coração E a gente sofre de saudade Quando chega a noite Me bate uma solidão De lembranças tão antigas Que ficaram no meu coração Se não é capaz de amar, não faça sofrer quem te adora Por que que você me deixou, aqui sozinha e foi embora? O seu amor pra mim é tudo, sem você não sei viver Nem mesmo dormindo eu consigo, um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo, um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo, um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo, um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto de esquecer Amigo, por favor, leva essa carta E entregue ela para meu amor E diga que minha vida sem ela Se um objeto caro sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escrever essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe-se acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Amigo, por favor, leva essa carta E entregue ela para meu amor E diga que minha vida sem ela E diga que minha vida sem ela Se roube o objeto caro sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escreve ela para minha vida sem ela E diga que minha vida sem ela Não deixe-se acabar o nosso amor Me diz o que foi que minha vida sem ela Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Hoje recebi resposta Na carta que eu mandei Quando li suas palavras Confesso que até chorei Na carta veio me pedindo Pra lhe esquecer, por favor Mas como vou me acostumar Viver sem o seu amor Só agora foi que eu descobri Que ela tem outro alguém Nem se quer ligou pra mim Me deixou sem ninguém Estou apaixonado por quem já foi meu amor Dizia que me amava, mas Ela me deixou Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Pra aliviar meu coração Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Por favor, me deixe no chão Meu Deus, se ela me deixar Sei que eu vou morrer de paixão Hoje recebi resposta Da carta que eu mandei Quando li suas palavras Confesso que até chorei Na carta veio me pedindo Pra lhe esquecer, por favor Mas como vou me acostumar Viver sem o seu amor Só agora foi que eu descobri Que ela tem outro alguém Nem se quer ligou pra mim E me deixou sem ninguém Estou apaixonado por quem já foi meu amor Dizia que me amava Dizia que me amava, mas Ela me deixou Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Pra aliviar meu coração Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Por favor, me deixe no chão Meu Deus, se ela me deixar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela me deixar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela me deixar Sei que eu vou morrer de paixão É isso aí galera E vai um abraço aqui todo especial Pra toda a galera do Piauí É que Zé Armando e seus teclados Gravando mais uma sequência Em ritmo de brega Vezinho Cadê você? Já faz mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Mal me escuta a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Vezinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Meu bem Vezinho Vezinho Cadê você? Já faz mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuta a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Vezinho Vezinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho Em meu apartamento De saudades da mulher que já foi minha Me desprezou Me deixando no tormento Parte levando a felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Parte levando a felicidade minha Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Deixando o coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudade da mulher que já foi minha Me desprezou Me deixando no tormento Parte levando a felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Parte levando a felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Parte levando a felicidade minha Me desprezou, me deixando no tormento Parte levando a felicidade minha Me desprezou, me deixando no tormento Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando, sonhando com você Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando, sonhando com você Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo será o meu fim, se isso acontecer Eu tenho medo de não poder te encontrar Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando, sonhando com você Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo será o meu fim, se isso acontecer Eu tenho medo de não poder te encontrar Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo será o meu fim, se isso acontecer Eu tenho medo de não poder te encontrar Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Se o nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Te ver assim tão feliz, me irritou Você estava tão bonita Você estava tão bonita Que raiva, de paixão eu vou morrer Que raiva e de humilhação Abri a porta e saí Seu cheiro estava no ar Gritei pra você ouvir Ei, um dia você vai voltar Já vai voltar Você vai voltar Zé Armando e seus teclados Só hoje eu fui perceber O idiota que sou Como é que eu pude perder Aquele amor Você estava tão bonita Você estava tão bonita Ah, parecia uma flor E a rua inteira parou Pra te olhar Naquele instante Eu virei Um animal sem razão Me deu vontade Eu chorei Que raiva e de humilhação Naquele instante Eu virei Eu virei Um animal sem razão Me deu vontade E eu chorei Eu chorei Que raiva e de humilhação Abri a porta e saí E eu chorei Seu cheiro Estava no ar Gritei pra você ouvir Hey Um dia você vai voltar Vai voltar Você vai voltar Vai voltar Você vai voltar Vai voltar Você vai voltar, vai voltar Você vai voltar, vai voltar Você vai voltar, vai voltar Tarde demais, meu amor Não adianta mais Você errou, você mentiu Não existe ao ligar pra mim Dizendo que sempre me amou Jurando que não me enganou Foi jogo sujo, eu te dei meu mundo Não quero sofrer Não posso te perder, vou lutar Vai ter que me entender Preciso de você, sei que errei Uma chance a mais Pra mostrar quem sou Eu sei que te magoou Mas nunca tive um outro amor Te quero muito, esse meu ciúme É uma prova de amor Nosso amor, louco amor Dois amantes dependentes A lua e o mar Almas gêmeas O brilho e o calor Você e eu O brilho e o calor Me esqueça, me abraça outra vez Esquece tudo E vem pra mim de vez Verdadeiro amor Te amo Eu te quero Eu te quero Você é tudo Céu azul Minha vida, meu mundo Meu amor Eu te quero Só aumenta meu sofrer Só aumenta meu sofrer É grande a minha dor A saudade me apavora Por ti meu coração chora Isso é amor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não Tirei você do coração Nosso amor não morreu Não me deixe Eu te amo Eu te amo E preciso de você A solidão me machuca Tô vivendo por viver Foi tão lindo Nossos momentos de amor Hoje o sol Hoje o sol resta saudade Solidão, tristeza e dor Se armando A saudade me apavora A saudade me apavora Por favor de mim Por favor de mim Vem correndo Vem correndo pra os braços meus Não me deixe aqui tão só Por favor de mim Tem dó Vem correndo pra os braços meus Eu te amo Eu te amo E preciso de você A solidão me machuca Tô vivendo por viver Foi tão lindo Nossos momentos de amor Hoje o sol resta saudade Solidão, tristeza e dor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E preciso de você A solidão me machuca Tô vivendo por viver Foi tão lindo Nossos momentos de amor Hoje o sol resta saudade Solidão, tristeza e dor Eu te amo E preciso de você A solidão me machuca Estou sozinho Lamentando a solidão Apaixonado por alguém Que eu tanto amei Ficou guardado dentro do meu coração Lindos momentos que com ela eu passei A toda hora vejo nosso amor morrendo A minha vida tá se acabando aos poucos Eu não consigo esquecer ela e já tô vendo Que assim eu vou acabar ficando Que assim eu vou acabar ficando novo Vem, meu bem Fica juntinho de mim Nosso amor Eu te amo Não pode acabar assim não Eu te amo Acredite meu amor Eu te peço Não me deixe por favor Eu te amo Eu te amo A toda hora A toda hora vejo nosso amor morrendo A minha vida A minha vida tá se acabando aos poucos Eu não me deixe por favor Eu não consigo esquecer ela e já tô vendo Eu te amo Que assim eu vou acabar ficando louco Eu te amo Não me deixe por favor Não me deixe por favor Não, não Vem, meu bem Fica juntinho de mim Nosso amor Não pode acabar assim não Eu te amo Acredite meu amor Eu te peço Não me deixe por favor Não, não Não me deixe por favor Não, não Não me deixe por favor, não, não Não me evite porque eu sei Que você está louca por mim Não se iluda que é melhor Não vejo minha vida com você Quero que pra mim for bem melhor Pra sofrer prefiro ficar só Amor assim não dá pra mim Meu bem já basta o quanto eu já sofri Meu coração já tem outro amor Meu bem a minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Zé Armando e seus teclados Você não serve pra mim Entenda que eu não te quero mais Não se muda que é melhor Pois outro amor do meu peito não sai Meu coração já tem outro amor Meu coração já tem outro amor Meu coração já tem outro amor Meu bem a minha vida enfim mudou Meu bem a minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Joguei a minha vida em sua espécie Joguei a minha vida reforma Música Pense, pense bem antes de dizer adeus Pense um pouco mais e volte atrás, vem pra os braços meus Olha, nosso amor é puro e verdadeiro Eu te peço, não me deixe aqui sozinho nesse desespeito Você não devia fazer desse jeito, pois ninguém nesse mundo é perfeito Se eu errei, foi por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe, dá mais uma saída Pense bem antes da partida Zé Armando e seus teclados Pense bem antes de dizer adeus Pense um pouco mais e volte atrás, vem pra os braços meus Olha, nosso amor é puro e verdadeiro Eu te peço, não me deixe aqui sozinho nesse desespeito Você não devia fazer desse jeito, pois ninguém nesse mundo é perfeito Se eu errei, foi por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe, dá mais uma saída Pense bem antes da partida Você não devia fazer desse jeito, pois ninguém nesse mundo é perfeito Se eu errei, foi por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe, dá mais uma saída Só existe, dá mais uma saída Pense bem antes da partida Você não devia fazer desse jeito, pois ninguém nesse mundo é perfeito Se eu errei, foi por amor Se eu errei, foi por amor Fim de semana Fico louco pra chegar Aquele dia que você vem me encontrar Me desespero se você quiser negar Todo carinho que você tem pra me dar Quem ama é sempre assim Do começo até o fim Com carinho Com carinhos e ternura Nosso amor é uma loucura Vou te amar Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração E te dar meu coração E seus teclados Você é tudo Que na vida Que na vida eu sempre quis Desde a infância Desde a infância Sempre assim Vou te amar de qualquer jeito Te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração E te dar meu coração Vou te dar a minha vida Vou te dar a minha vida Eu te dar a minha vida E te dar meu coração E te dar meu coração Você falou Você falou que me amava E eu pensava Que o nosso amor Não iria se acabar Agora veja Está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja Está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor As vezes não se deve A ingratidão A gente pode esperar É bem comum Oferecer nossos carinhos E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar É bem comum Oferecer nossos carinhos E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentisse abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentisse abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando Estão só me esperando Estão só me esperando As vezes acaba As vezes acaba esquecendo de mim Quando eu te conheço Quando eu te conheci Jamais pensei que eu fosse sem De paixão Mas você com o seu jeitinho Aos pouco conquistou meu coração Agora que eu estou completamente apaixonado Descubro que você tem outro namorado E o nosso amor tem que chegar ao fim Meu bem pense um pouquinho em mim Agora enquanto é tempo Acaba de uma vez com esse casamento Onde foi que eu errei pra sofrer tanto assim Seu beijo deixou no meu lábio o gosto da paixão Deixou felicidade no meu coração E afastou de vez de minha solidão Nunca pensei que um dia Eu fosse gostar de alguém tanto assim De tanto pensar em você As vezes acaba esquecendo de mim Quando eu te conheci Jamais pensei que eu fosse sem de paixão Mas você com o seu jeitinho Aos poucos conquistou meu coração Agora que eu estou completamente apaixonado Descubro que você tem outro namorado E o nosso amor tem que chegar ao fim Meu bem pense um pouquinho em mim Agora enquanto é tempo Acaba de uma vez com esse casamento Onde foi que eu errei pra sofrer tanto assim Seu beijo deixou no meu lábio o gosto da paixão Deixou felicidade no meu coração E afastou de vez de minha solidão A 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 solidão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.